Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Curso Áudio Direito Civil Direito Civil é ramo do direito privado que regula o Estado e a capacidade das pessoas e suas relações jurídicas referentes à família, às obrigações e à sucessão patrimonial. A fonte primordial do Código Civil é o direito romano, tendo também influência da corte portuguesa, do Código Napoleônico, do Código Alemão e outros. A lei de introdução do Código Civil Tem por objeto a lei, sua vigência, revogação, ignorância, aplicações, lacunas, interpretação e eficácia. Lei é preceito de ordem geral que tem origem no poder competente, imposto obrigatoriamente a todos. As leis são classificadas tendo em vista sua força obrigatória, isto é, sua imperatividade. Distinguem-se em A. Regras cogentes ou de ordem pública. Atende diretamente aos interesses gerais, não podendo ser alterada pela convenção entre os particulares. B. Regras dispositivas. Podem ser derrogadas por convenção entre as partes. A lei começa a vigorar em todo o território nacional, 45 dias após oficialmente publicada. Este prazo é a regra geral para vacatio legis, ou seja, vacância da lei. Todavia, há exceções nos prazos para que a lei entre em vigor mais comumente observado no caso das leis tributárias. O intervalo de tempo entre a data da publicação da lei e sua entrada em vigor chama-se vacatio legis, ou seja, vacância da lei. Não sendo temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. A revogação pode ser expressa ou tácita. Expressa quando uma lei diz expressamente que outra lei foi revogada. Tácita quando há incompatibilidade entre a lei nova e outra já existente. A lei entra em vigor e obriga a todos. Ninguém pode abster-se de cumpri-la, ainda que ignorando sua existência. Para solucionar os casos, o juiz procura dentro da sistemática do direito a lei que se deve aplicar a hipótese. Quando a lei é omissa a respeito de determinada hipótese, diz-se que há lacuna na lei. Nesses casos de omissão da lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Analogia. Aplica-se às hipóteses semelhantes às soluções oferecidas pelo legislador para casos parecidos. Costumes. São atitudes consagradas pela tradição que se impõem aos indivíduos de determinada coletividade, considerada por ela como juridicamente obrigatória. Princípios gerais. Os princípios formam a base que orienta a ordem do direito. Interpretação da lei. Nem toda norma jurídica se apresenta completamente clara. A regra deve ser analisada para se descobrir seu verdadeiro sentido. A interpretação pode ser autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Autêntica é a que emana do próprio legislador, declara qual o verdadeiro sentido da norma. Doutrinária é a que aparece nos livros de ciência. Jurisprudencial é a que se elabora nos tribunais através de decisões do poder judiciário. Pelo modo de interpretação, a lei pode ter a seguinte classificação. Gramatical. Examina a gramática. Lógica. Examina o pensamento do legislador. Histórica. Examina os trabalhos que precederam a promulgação da lei. Teleológica. Interpreta a lei de acordo com o fim a que se destina. Eficácia da lei no tempo. O atual sistema jurídico brasileiro não proíbe leis retroativas. Apenas excluem da incidência da lei nova o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ato jurídico perfeito é o ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Direito adquirido é o direito já incorporado ao patrimônio de alguém. Coisa julgada é a eficácia da decisão judicial de que não mais caiba qualquer recurso. Como vimos, a lei de introdução ao Código Civil regula a vigência e aplicação, a interpretação e a revogação de normas no direito brasileiro. É lei que fala sobre as leis. Vejamos seus artigos. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.